O dia 20 de outubro foi especial para muitos jovens e adultos das mais de 40 cidades da região, todos com a oportunidade de em 2020 estudarem na Unify. O sonho de milhares de pessoas de ingressar em um curso superior começou neste momento, ao passarem pelos portões do campus e prestar o vestibular da Unify. Concorrendo a vaga para um dos 19 cursos ofertados, os vestibulandos estavam convictos do porquê escolheram a Unify. Ciências Contábeis. E por que você escolheu Ciências Contábeis e a Unify? Assim, é a área que eu mais gosto, que é a área que eu acho que eu vou me dar melhor, entendeu? E por ser uma cidade mais próxima de Itambol, eu acho que vai facilitar a minha vida. É um curso novo, acredito que a Unify vai proporcionar muita coisa boa, muita coisa nova para os alunos. Ah, eu acho que vai, por causa que a FAE tem uma grade curricular muito boa, pelo que eu vi. Em um verdadeiro mar de pessoas, também tinham aqueles que estavam buscando ainda mais capacitação profissional, como o João Batista, que é professor. Ele leciona um histórico, né, é professor de história, e eu imagino que a psicologia vai acrescentar muito, muito, muito no meu dia a dia como professor. Estou há alguns anos na área de educação e eu acho que a psicologia está ligada, está relacionada, né, e eu fiquei sabendo que o curso de psicologia de vocês aqui é muito bom. Enquanto os vestibulandos se dirigiam para a sala de aula, os pais e acompanhantes foram recepcionados no centro de convivência da instituição. A gente está trazendo ela, uma escolha dela, e ela sentindo bem, a gente está com ela, estamos apoiando e estamos dando força aí para ela. Foi a escolha dela. A recepção é ótima, fomos muito bem atendidos aqui, convidaram até a gente para tomar um cafezinho aí, e a recepção foi das melhores. Eu sou de Casa Branca, vim trazer minha filha e um sobrinho para o curso de psicologia e minha filha para o novo curso de enfermagem. É gratificante em estar vendo eles buscando o futuro e acreditando nisso, né, que acho que essa é a melhor coisa que nós pais, eu vejo assim, como um prêmio para nós pais, de ver essas crianças que a gente cuidou desde pequenininho, agora entrando numa universidade. Após o café, eles puderam conhecer a estrutura oferecida pela Unify. Enquanto isso, nas salas de aula, os vestibulandos estavam focados na prova. Com 30 questões dissertativas e uma redação de língua portuguesa, o vestibular da Unify ocorreu em clima ameno e agradável, e as provas foram corrigidas por uma equipe de especialistas. Após a avaliação dos professores da Unify, a nota dos textos foi somada das questões de múltipla escolha. Os estudantes aprovados no vestibular devem efetuar as inscrições entre os dias 23 de outubro e 8 de novembro. Para mais informações, acesse o site www.fae.br. E lembrando que as inscrições para confirmar sua matrícula em um dos 20 cursos da Unify estão abertas até o dia 8 de novembro, aqui no campus principal. Confira os resultados e mais informações pelo site www.fae.br. E lembrando que as inscrições para confirmar sua matrícula em um dos 20 cursos da Unify,